Eu desci dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de dígitos A menos devalem os tolos a me torturar Fotografias recortadas de jornais e folhas a me unir Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Estar no bar de canhão é inútil, pois existe um grão vivo Pra certas violetas velhas, sem cura e brilho E usar, quem sabe, uma camisa de força Vou te ver nos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Que música é essa, Cleminha? Música Música Obrigado.